Bob, tá fazendo o que, hein, Bob? A carinha trouxe esse cachorro aqui pra dentro de casa Vale a Jesus! Bob! Bob Ralph, deixa o cabelo da minha filha, Bob! Vai pra ali, vai pra ali! Ai, socorro! Socorro, Bob! 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 Essa menina já tem a Dorinha, já tem a Rubi Já tem o Lulu, agora é o Bob Ralph Vê se pode um negócio desse Bob! Deixa eu ver se ele puxa o meu Ó o meu aqui, ó, ó o meu aqui, ó Ó o meu aqui Ai! 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 Bob! Ó! Deixa ele puxar o meu Deixa, deixa a Clarinha Deixa a Clarinha ele puxar o meu Ai, Bob! Bob! Cadê ele? Tá puxando? Quer não? Quer não? Ai! Ele não me mordei agora a minha saia, quer ver? Solta ele! Nini, bonito! Nini, bonito! Nini, bonito! Nini, bonito! Tô, tá, dói, dói, é! Foi pegado na rua, foi a Clarinha Deve ser na rua, minha irmã, deu o banho nele Clarinha, você nem viu, filha Deu o banho nele Cadê todas as amigas? Ah! O nome dela? Cadê a Manuela? A Nicole? Clarinha? A Priscila? Eu vou falar de um banho de amigo Quero saber o segredo de vocês Eu ouvi dizer que você tava Você tava conversando com uma pessoa misteriosa, é verdade? Ah! Você e a... Manuela? Uai! Chegou um homem aí Ai meu Deus do céu, deixa eu me arrumar Quem é o Rottweiler? Não, ninguém é isso É uma pessoa, deixa eu ver quem é Vou ver quem foi que chegou Vocês dois ficam aí Quem é que chegou aqui na minha residência? Roberto, claro Deixa eu estender a roupa aqui da Ariel Da Clarinha Diga o que você quer, rapaz Nada Tá visitando aqui na minha casa? Ai, ai meu Deus Olha o céu como está lindo O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama E o Pedro Foi trabalhar O Pedro Pedro, meu marido Foi trabalhar Não chegou ainda Cadê ele? O cachorro desceu ele? Tá ali Aonde? Atrás do travesseiro? Não, ele tá lá Você foi atrás de mim Foi, Bob e Ralph Vixe, olha Tá caindo o pano da cama Clarinha se levanta pra gente Tá espando, mulher Pelo amor de Deus Foi, ele pegou meu brinco Quebrou, foi? Não, Ralph Quebrou meu brinco Não, Ralph Ele vai comer agora o ferro É um perigo Olha isso Ele quebrou, Léo Deixou, Clarinha Quebrou meu brinco Não pode Ele pode engolir e morrer Que é ferro Olha isso, gente Olha que cachorro abençoado Ele vai ter que dormir lá embaixo Clarinha Sinto muito Tu não viu, não? Ele quebrando esse brinco Cadê o outro, pá? Vai quebrar tantinho Ele vai ter que dormir lá embaixo Na casinha dele Lá embaixo Porque já tem três cachorros Lá no meu que tal Clarinha Fui, calor Tenho que descobrir O segredo dessas mulheres Elas já estão Conversando ali No celular No WhatsApp Ela tá conversando Com a menina E a Manuela Clarinha Eu sei que vocês Estão combinando aí Pra saber o que é Mas que eu não sei Mas que eu não sei Vou descobrir o segredo Delas Pode deixar Dona Marta Está desconfiada Da Clarinha No celular Conversando Com elas Elas têm que descobrir O segredo Das amigas Inseparáveis Não perca os próximos Capítulo da novela O segredo Das amigas Inseparáveis Eu vou descobrir Clarinha Eu vou descobrir Já fez cocô de novo Clarinha Vai limpar Ai essa menina Me trazendo cachorra Tanta cor Vai limpar Já limpou ali Fez dura agora Tinha feito mole Olha o céu Como está lindo Clarinha Eu já bati a foto Bateu o que menina Boteu a foto Do céu Está muito lindo Maravilhoso Para bater mesmo Olha que lindo Está lindo Não está Roberto Claudio Quer entrar É porque era do cachorro Que eu botei isso aqui Porque o cachorro Não caía aí Na escada Tem uma escada aí Mas tu vai descer Já já Tu leva isso aqui Para mim Esse sapato aqui Para apanhar Para apanhar logo Esse cocô aqui Estou na massa Já está cansada De tanto cachorro Que Clarinha Bota dentro de casa Já tem o Lulu A Rubi A Dorinha E agora O Ralf Não perca Os próximos capítulos Da novela O segredo Das amigas E o sapato Apanha aí Apanha Clarinha Que eu estou segurando Aqui um pouco E dá por ele Levar o vizinho Lá para baixo Na areia Tem que trazer a areia Para ir Viu Clarinha Para limpar E depois jogar Água com sabão E que boa Abre aqui Roberto Claudio Quem tem cachorro Que cuide Porque eu já tenho Três Eu não tenho Coitão de ficar Criando cachorro Depois tem que Lavar aí Quando for descer Seu Roberto Claudio Você bota uma areia Lá viu Bota dentro do saco Lá Que tal Você não sabe Um dia não Arruma uma sacolinha Lá na cozinha Cuidado Aqui é minha casa Ah Maria Para descer Tem que ser Essa escada É um horror Se Deus quiser Eu vou fazer Uma escada De cimento Uma escada De cimento Olha só Como ele desce Tenha cuidado Seu Roberto Claudio Dona Marta Está trabalhando Muito Tendo Quatro cachorros Em casa E ela bota Clarinha Para ajudar O cachorro Vai cair Ninguém Dona Marta Fica preocupada Com o cachorro Em cair Lá embaixo Não Pegue ele Clarinha Vai para lá Está vendo Como é um perigo Esses cachorros Aqui em cima Clarinha Ele tem que morar Lá embaixo Nós não temos Ainda uma escada Apropriada Bota isso aí Tem que botar Isso aqui Para ele não sair Mas vamos já descer Ele vai ter que ir Lá embaixo Mesmo Aqui não dá certo Não Aqui só sobe Para dormir Vamos lá para baixo Que tem mais cachorro Para a gente cuidar Então não perca as novidades Da novela O segredo As amigas Separavam novamente Assista Vocês vão gostar As aventuras De Dona Marta Com Clarinha E os seus cachorrinhos E o segredos E o segredo dela Nós vamos descobrir O que é Será que é cachorro Será que é outra coisa O que será Então assista Para vocês saberem O que vai acontecer Para qual é o segredo dela No final dessa novela Compartilham Compartilham Eu sou um novo membro Eu sou um novo membro da família Minha criança Me abandonado Gente Se cheguei na novela E eu vou conversar Muito com vocês Sobre a minha vida Eu sou muito lindo Só que eu estou Dada Ai meu Deus Cuidado Minha criança Pois é gente Vocês gostaram Do vídeo Vocês assistem lá Eu vou postar Lá no meu canal No Youtube Beijos Abraços Que Deus abençoe A todos Estou arrumando aqui A cama Para me descer Tem que arrumar lá embaixo Fazer comida Com os outros cachorros E eu vou descobrir O segredo das amigas E eu vou contar Para todos No final da novela Assiste até o final Que vocês Vão gostar Tchau gente Beijo Dá tchau Dá tchau Bob e Ralph Bob e Ralph Dá tchau Bob Dá tchau Tchau galera Não temos o próximo capítulo Do segredo das amigas Inseparáveis Beijo Beijo Estrela gosta de câmera Beijo Beijo Ele está vendo ele Tão lindo De neninho Dá patinha 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 Ensinando ele Dá patinha 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 Mamãe quer patinha Patinha Tá bom Tá bom né gente Senão o vídeo Vai ficar muito longo Mais um cachorro Para cuidar A gente não aguenta Tem que pedir Muita Deus Tem coragem Para cuidar dessas crianças Vindo que é abandonada Meu Deus Meu Deus Tão lindo Em vez de um almoço Despreia Meu Deus Beijo Lindo 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 Dá patinha Você vai aprender Dá patinha Então no próximo vídeo Vamos ver se ele dá patinha Tchau gente Tô descabelada Vai lá Jesus Tchau 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 Tchau